Bem-vindo ao Renda Extra TV Coin, o canal que agora, nesse momento, tá focado agora trazer pra vocês somente jogos NFT, jogos que dá pra você ganhar dinheiro na rede da Block Shine, tá? Então hoje, nesse vídeo, eu quero apresentar pra vocês o Teta Arena. Aqui nesse vídeo eu vou falar pra vocês como você vai tá podendo ganhar dinheiro no Teta Arena, tá bom? A partir de agora. Bom, pra que você não sabe, o Teta Arena é um jogo muito famoso agora que nós podemos ver aí. Ele está com um total de play de mais de 7 milhões de play jogando o Teta Arena agora, nesse momento. O Teta Arena, ele é similar, ele é parecido, né? Parecido com Brawl Stars, tá? Esse jogo aqui da Supercell, tá? Onde você vai lutar online com outros jogadores, formando uma equipe ali e tudo mais, tá? Se você é novo ou não sabe nada sobre o Teta Arena, não chegou a pesquisar, então o estilo dele, ele é assim, de luta, tá? É MOBA que você escolhe, pode jogar solo, sozinho, ou você pode estar jogando aí com 4 jogadores, 2 jogadores, tá? Tem vários modos pra você estar jogando. E o bom de tudo é que o Teta Arena, ele está incluído dentro da Web 3.0 na rede da Block Shine. Então, todos os jogos agora que estão na rede da Block Shine, ele se torna um jogo NFT, a qual agora você joga pra você ganhar, entendeu? Não é como a indústria dos jogos tradicional, que você joga e você tem que gastar o seu dinheiro pra subir de nível, comprar skill e etc. Mas os jogos NFT não. E aqui nesse vídeo, vamos lá, porque eu quero apresentar aqui pra vocês como é que você tem que fazer pra jogar o Teta Arena e ganhar dinheiro nele, tá? Mas, olha só, deixa eu explicar um negócio aqui importante pra vocês. Mas pra vocês colocarem esse dinheiro num bolso de vocês, no bolso, já com o dinheiro na mão, você precisa ter, primeiramente, olha só, uma conta na Binance. Você tem que ter uma conta na Binance. Essa conta na Binance serve pra você fazer as transações das criptomoedas. Por quê? Aqui no Teta Arena, os teus ganhos que tu vai ganhar, você vai ganhar os tokens, ou seja, as criptomoedas, tá? E aqui no site, você tem que ter uma conta pra fazer a compra e venda e sacar pra tua conta bancária essas criptomoedas, que você vai vender suas criptomoedas dentro dessa plataforma e você vai vender em reais e vai mandar pra sua conta bancária, tá? E o segundo passo que você tem que ter é uma conta da MetaMask. Todos os jogos NFT, ele é atrelado ao MetaMask, tá? É uma carteira DeFi, tá? Decentralizada, que é instalado juntamente dentro da rede da Blockchain, tá? Então, como o jogo tá na Blockchain, dentro da rede da Blockchain, você precisa ter uma MetaMask, tá? Que vai ser a sua carteira de qualquer jogo que você ganhar, jogar, tiver ganhando criptomoedas. Essa carteira aqui, ela vai, tem que servir pra ti, é crucial, tem que ter. Senão você não consegue jogar nenhum jogo NFT, tá? Então, TetaArena, pra jogar, tem que ter a conta do MetaMask, beleza? Bom, então, essas duas contas que eu vou, essa que eu tenho aqui, eu já fiz uma conta, como criar a conta e fazer transações dentro da Binance e da MetaMask, também eu já tenho aqui no canal. Eu vou deixar aqui abaixo o link pra vocês, se não tiveram essas contas aqui, pra vocês criar passo a passo, beleza? Então, vamos aqui, agora aqui, pro TetaArena, tá? Quero ensinar, vou entrar dentro do jogo aqui pra vocês. Eu quero ensinar como é que você vai poder ganhar dinheiro dentro do jogo do TetaArena. Vou entrar aqui na minha conta, rapidão aqui. Bom, tô aqui dentro da conta do TetaArena, da minha conta, tá? Você pode estar jogando no PC, pode estar jogando em iOS ou Android. Tem disponível pra você baixar. Daqui a pouquinho, eu vou já ensinar pra vocês como você pode baixar, tá? Então, aqui eu tô dentro do jogo, tá? Então, aqui nós temos as skins do jogo, que a gente pode escolher as skins, que é essa skill, quer dizer, né? E essas skills vão te dar poderes de habilidade diferentes, tá? E aqui nós temos os heróis, tá? Assim que você cria sua conta dentro do jogo, você fica disponível somente 3 heróis pra vocês. E esses 3 heróis, eles não são NFT. Por quê? Porque você vai abrir uma conta gratuita, sem comprar NFT. Agora, se você for querer comprar o NFT, você vai ter que embolsar dinheiro aí pra você comprar. Mas já dá pra você estar ganhando dinheiro gratuitamente aí, somente com 3 heróis, tá? E você vai poder estar jogando, tá? Tem vários heróis, mas você terá que comprar também. Então, vamos lá. Aqui temos os heróis, as skins, tá? E aqui, deixa eu te mostrar aqui, tem os modos de batalha. Você pode jogar em modo solo, você pode jogar com a equipe no mata-mata. E tem outros modos aqui que fica disponível pra gente estar jogando, tá? Bom, e o que tem que fazer pra gente ganhar dinheiro no Teta Arena? Como que eu tenho que ganhar dinheiro? Simplesmente, no modo free, você tem que jogar as partidas pra subir de liga, tá? No momento aqui, é aqui que você vai ganhar dinheiro dentro do Teta Arena. Quando você cria sua conta, você começa aqui com esse tutorial. Você tá aqui nessa liga, como se fosse uma liga, mas é dos passo a passo de tutorial. Tu vai jogando tudinho direitinho, você vai avançando. Então, a criptomoeda, o token do jogo que você tem que ter pra ganhar dinheiro, que é a moeda que vai te dar dinheiro, é essa aqui, ó. Ela se chama THC. Então, é essa moeda aqui que você tem que ganhar dinheiro. E você vai subindo de liga, vai subindo de liga. E você vai completando as missões, vai ganhando e vai subindo de liga. Igual o Brawl Star também. Vai subindo e você vai completando e vai ganhando THC, tá? Essa outra moeda aqui, PP, ela significa só pra você upar o seu herói pra querer subir de nível. Então, você vai subindo de nível, né? Vai subindo de liga, tudinho. E você vai coletando a sua recompensa. Essas que estão em preto e branco aqui, são as que eu já coletei, tá? Então, olha só como é que é ela aqui, ó. Amarelinha aqui, THC. Então, quando você vai subindo de nível, olha só, você ganha 15 THC. Se eu avançar daqui, sair da Private 2, chegar até aqui, conseguir 1.278 troféus. Então, eu vou estar ganhando 15 THC, tá? E as THC, ela fica disponível aqui, ó. Nesse momento, eu já tenho 302 THC, beleza? Então, eu quero agora mostrar aqui um negócio aqui pra vocês, olha só. Se eu vim aqui ver o valor desse token aqui, dessa criptomoeda aqui pra vocês, olha só. Se eu vim aqui na CoinMarketCap e digitar aqui a abreviação da moeda THC, a gente vai poder ver aqui o TetaCoin. O TetaCoin tá valendo a 18 centavos nesse momento, beleza? Então, se eu descer aqui pra baixo, aqui, aqui abaixo, se eu colocar, por exemplo, eu tenho 300 THC lá do jogo, eu tô jogando e tô ganhando. Então, eu vou ganhar 54 reais e 38 centavos. 54 reais e 38 centavos. Então, se eu vim aqui converter para dólar, deixa eu ver quanto é que vai dar aqui. 54 reais, olha só. 54 reais. 54 dólar, quer dizer. 54 dólar vai dar pra mim 307 reais. Então, dentro da minha conta, eu já tenho 307 reais, ó. Então, esse token aqui, 302, tá me dando 307 reais nesse momento, beleza? Mas deixa eu explicar aqui outra coisa aqui pra vocês. Pra você estar sacando esse valor aqui, você tem que chegar na Bronze 1, tá? Então, você tem que jogar, jogar, jogar e chegar aqui na Bronze 1, tá? Você tem que chegar na Bronze 1 porque ele só libera o saque. Todos que chegam na Bronze 1 fica disponível o saque pra você sacar, tá? E pra você sacar, você tem que vir aqui no site, tá? É o site oficial. Vou estar deixando aqui no link também pra você baixar o jogo e começar a jogar também. Então, aqui no Teta Arena, no site oficial, você vem aqui em Market Cap, tá? Se eu entrar aqui em Market Cap, é aqui que vai dar pra você sacar, beleza? É aqui que você vai ter que fazer o saque. Você vai conectar com a sua carteira da MetaMask, tá? Como eu já falei aqui pra vocês. Aqui, ó. Tô dentro, tá? Do Market Cap do Teta Arena. Então, se eu clicar aqui no meu perfil, que eu conectei com a minha carteira da MetaMask, eu venho aqui em Wallet, tá? Então, é aqui que a gente vai poder sacar os tokens do jogo. Então, por exemplo, aqui, ó. Eu tô com 302 tokens. Então, pra mim sacar, eu só clico aqui em Clean, tá? E aqui abaixo, ele vai pedir o seguinte, olha aqui, ó. No ranking Bronze, tá? Então, aqui ele fala, ó. Você tem que estar no Bronze 1 pra poder liberar o saque. Então, vai aparecer essa mensagem aqui pra vocês, tá? Então, por isso que você tem que jogar pra chegar na Bronze 1 pra poder fazer o saque pra vocês. E quando você faz o saque tudinho, o token do jogo, do Teta Arena, vai cair aqui na sua conta da MetaMask. E você tá podendo mandar lá pra Binance, depois de mandar pra sua conta bancária. Vende lá tudinho, direitinho. Beleza? Então, é assim que funciona o jogo do Teta Arena pra você tá ganhando dinheiro, tá? Vou tá deixando o link aqui abaixo, tá? Pra você baixar o aplicativo pra Android, tá? Você pode tá jogando no PC também. Vou deixar o link aqui pra você baixar pra Android. Assim que você está lá, vai pedir um e-mail, entra com o seu e-mail, vai pedir um código pra você no seu e-mail. Pega lá o código no seu e-mail, cola dentro do jogo lá e entra. Pronto. Tá perfeito. Você já pode começar a jogar e ganhar as suas THC aí pra você tá ganhando dinheiro. Simplesmente isso. Aí, quando for sacar, você já pode tá usando as plataformas que eu passei aqui pra vocês. Tá bom? Então, era isso, né? Se você é novo aqui, eu peço que você se inscreve no canal pra você receber mais conteúdo de jogos em NFT. E curte esse vídeo aqui, tá? Para que eu venha tá continuando fazendo esse trabalho aqui, trazendo informações e mais conteúdo como esse aqui pra vocês. Beleza? Então, forte abraço. Tchau.